Olá boa tarde vamos falar hoje nossas cargas de RF tá essas são formatos diferentes mas a essência de precisão capacidade é a mesma vamos falar que essa filhotinha de carga aqui né ela vai de até 30 watts 50 watts na real ela suporta até 100 watts ou 150 watts mas o problema é de dissipação né e nós indicamos até 50 watts e com o controle exato da temperatura não pode superar os 150 graus até na versão aqui ó N UHF N macho tá é um produto profissional destinado a calibração e portátil né você vai ficar bem compacta né cabe em qualquer lugar então para quem testa rádio HF e IPX ou rádio PY até 30 watts 40 watts 25 watts ela suporta tranquilamente tá e último caso aqui deixar ela exposta a ventilação forçada né com o uso de um ventilador vai operar tranquilamente e para picos aqui até 10 minutos 5 minutos até 150 watts vai de zero hertz a 2 gigahertz 2.2 gigahertz temos essa daqui ó que já é mais robusta né 50 ohms também a mesma coisa temos conector HF fêmea N fêmea esse aqui é um N fêmea ou um N macho essa que ela suporta aqui ó 150 watts bem mais robusta para uso profissional né e destinado a você ficar um tempo maior transmitindo aqui seu rádio preço aqui bom é isso aí ó produtos de alta qualidade feito aqui no Brasil com tecnologia nacional se for para nossa engenharia aqui somos uma empresa com mais de oito anos de mercado e temos uma outra aqui ó que ela suporta aqui temos essa versão também com 250 watts tá essa versão que ela suporta 250 watts pode ser gigantesco aqui só para a gente dimensionar aqui ó tem mais área de dissipação e essa aqui ela suporta aqui 250 watts e essa aqui é uma versão especial ela tem a versão também com conector UHF fêmea N macho é um N fêmea tá vai até 2.2 gigahertz também e essa aqui ela tem uma saída de amostragem aqui de potência de sinal você injeta um sinal aqui na entrada e ela sai um sinal aqui uma amostra com menos ela com sinal maior que 30 dB em relação à entrada tá e ela com um atenuador aí a saída que ele é maior que 30 dB em relação à entrada eu suporto você pode entrar com potência 250 watts e desligar seu freqüensímetro osciloscópio para quem gosta de ver rádio com modulação AM né medidor de desvio analisador de espectro melhor de distorção né produto nacional também gerando empregos aqui no Brasil pode ver que é um produto é robusto né feito para durar e aguentar altas temperaturas e altas potências aqui 250 watts muito destinado para quem trabalha com de pesquisa manutenção né calibração hoje nós temos equipamentos de estética que usa portadoras HF também ele é ideal para isso também tá bom então é isso aí gente somos uma empresa com mais de oito de mercado mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil muito obrigado por ver nossos vídeos aqui um abraço e muito obrigado hein não aproveita aqui escreve nosso canal aqui tem acesso aqui outros vídeos nossos outros produtos e deixe os comentários aqui embaixo aqui muito obrigado pelos nossos vídeos um abraço e até a próxima aí valeu gente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.